E a questão do horário de aplicação, também o produtor deve ficar bastante atento porque influencia na posição das folhas, certo professor? Olha, essa questão de horário, ela é bastante importante e, primeiro, ela vai definir uma janela de aplicação. Período de tempo ao longo do dia em que é possível se trabalhar, se fazer determinada aplicação. E, lógico, a busca é por uma maior janela para poder trabalhar mais hectares por dia e, consequentemente, gastar menos com máquina. Se a gente for pensar em herbicidas, em aplicações em geral, a gente deveria priorizar obedecendo as condições do ambiente. Temperatura limite, 30 graus. Então, sempre temperatura baixa, 30 graus Celsius. Umidade relativa acima de 55, 60% e vento aí na faixa de 3 a 8, 3 a 10 km por hora. Se a gente trabalhar com gota um pouco maior, pode trabalhar com um pouco de vento também. Agora, quando a gente pensar em inseticidas e fungicidas e que nós precisamos, por exemplo, na soja, tentar depositar essas gotas no interior do céu da cultura, aí o desafio é um pouco maior, né? Porque aí existe um fenômeno chamado heliotropismo e a folha da soja, durante a noite, ela aponta para o solo e no início do dia, quando o sol desponta no horizonte, a folha começa a apontar para o sol e fica horizontal. Fica na posição horizontal, onde nós temos várias camadas de folhas, uma em cima da outra, nós vamos ter a maior dificuldade para essas gotas descer. Então, ali é um momento meio crítico. E depois, à medida que o sol começa a subir, nós vamos ter a folha se inclinando mais para cima e chegando ao próximo meio-dia com a folha quase na vertical. Então, em relação à angulação da folha, esse horário do meio-dia seria melhor, mas muitas vezes esse horário do meio-dia já é muito quente ou é muito seco, então nós temos que cuidar disso, né? Melhor horário seria esse com a folha apontando para cima, sim, então das 11 da manhã às 3 da tarde, às 10 da manhã às 3 da tarde, excelente quanto a esse aspecto, porém, cuidar da umidade, da temperatura e do vento nem tanto, mas principalmente da umidade e da temperatura, né? Se nós passarmos muito além dos 30 graus Celsius, nós vamos ter risco de perda. Não podemos trabalhar com gota fina, temos que passar para a gota média ou média grossa, né? E aumentar o volume. Sempre que a gente aumentar o tamanho de gota, a gente precisa compensar isso com maior volume e o pessoal não quer fazer isso, né? Mas seria o correto, né? A gente fazer, então, esse tipo de ajuste em função das condições ambientais. Não trabalhar com gota fina, muito fina, quando as temperaturas já estão se aproximando do limite. Trabalhar com gota fina para a média ou um pouco maior, mas isso exige, então, o ajuste, né? Dos volumes para manter a cobertura, senão a gente vai ter cobertura muito baixa. Então essa questão de horários é muito polêmica e muito regional. Aqui, próximo a Passo Fundo, nós temos tido excelentes resultados em qualquer horário do dia. E o pior resultado para nós costuma ser quando? Início da manhã. Quando as condições estão melhores. A temperatura está baixa, a umidade está alta, o vento geralmente não é problema, né? E o resultado é pior. Por quê? Porque aí tem, às vezes, um pouco de orvalho, pode interferir também, mas é principalmente essa disposição das folhas da soja, né? Uma sobre a outra. Você imagina aí oito camadas de folhas, seis camadas de folhas, uma em cima da outra. A segunda, terceira camada já não passa mais nada. É como se fosse um filtro, né? Captando essas gotas. Então, claro, nesses primeiros horários, imagina-se que as gotas mais finas sejam realmente mais eficazes nesse momento. Mas dificilmente vão chegar naquela parte mais baixeira. Então, é limitante. E depois, claro, nos outros horários, a gente tem que ter cuidado sempre com relação a acompanhar a temperatura de umidade, monitorar isso aí. Como eu disse, né? Você quer fazer um volume baixo, você vai trabalhar com gota mais fina, você tem que monitorar muito bem as condições do ambiente durante o período que você vai aplicar. E quando o ambiente não está mais favorável, você está próximo do limite, aumenta o tamanho de gota. Então, se você tiver que continuar pulverizando, ou interrompa a pulverização, espere um momento melhor. Assim como, às vezes, se faz pulverizações noturnas até um certo período. Agora, as pulverizações noturnas também têm risco, têm problema. Se for um momento, um período de muita umidade e tal, a formação de orvalho intensa, elas podem ter problemas, né? Então, essas pulverizações noturnas têm que ser muito bem avaliadas. Tem situações que o pessoal trabalha até 10, 11 horas da noite, depois vê que começa a formar orvalho, suspende, porque na formação de orvalho, esse orvalho poderá escorrer, o princípio adimo poderá também se perder, e para o solo, né? Então, aí é um tanto quanto arriscado. A gente não vai saber o que vai acontecer nas próximas horas, durante essa noite. Se vai ter pouco, se vai ter muito orvalho, né? Então, um período mais seco, a princípio, tem menos formação de orvalho, talvez a pulsação noturna possa ser interessante. Mas aí é tanta variável interferindo, fica difícil você assinar embaixo, dizer que vai funcionar ou não vai, né? É, eu tenho algumas experiências nesse sentido, e tem casos de aplicação ao meio-dia com um resultado interessantíssimo, né? Mas foram situações particulares que a temperatura e a umidade estavam de acordo. Normalmente, inseticidas, tem uma eficácia melhor à noite, pelo fato da praga estar mais ativa na parte da noite. Então, pega uma helicoverpa, uma medideira, ela tende a subir um pouquinho mais no topo da planta, na parte mediana, e se expõe um pouco mais ao ingrediente ativo, assim também como o percevejo. Por outro lado, nós temos essa questão de ângulo da folha associado, muitas vezes, com o peso do orvalho. Então, eu acredito, na minha visão, que a aplicação, muitas vezes, 6 horas da manhã, ela acaba tendo uma condição de umidade fantástica, temperatura, condição meteorológica ótima, mas o ângulo da folha, por a característica de estar um pouco mais na horizontal, abaixado, associado ao peso do orvalho, dificulta ainda mais a questão da gota descer e chegar melhor no baixeiro. Mais uma vez, à medida que nós fizermos a aplicação noturna, afinar a gota se torna mais necessário, né? Para produzir gota com um comportamento um pouco mais errático, de maneira a chegar mais embaixo, né? E essa gota, na condição meteorológica, durante a noite, ela também vai pegar a questão meteorológica mais adequada, temperatura geralmente mais amena, umidade um pouco mais alta, e isso acaba favorecendo. Na questão prática, eu vejo entre uma aplicação, por exemplo, em soja, em R1 e em diante, a aplicação entre 8 horas e meia-noite, uma janela interessantíssima, pensando em ferrugem asiática e pensando em pragas, né? Claro que tem a questão CLT, que é muito complicada para alguns produtores, que evitam que trabalhem muito fora de hora, né? Nesse sentido. O risco de cair num buraco de tatu, quebrar equipamento também existe. Então, tudo isso tem que ser bem pesado e medido, e cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. Às vezes, o produtor, por ter limitação de equipamento, acaba passando, aplicando a noite inteira, né? Para, de maneira a conseguir fechar toda a lavoura, num período X de aplicação. Então, a questão noturna é interessante, sim, tem que ser bem avaliada, lógico, tem que ser bem avaliada, mas, enfim, essa questão como você colocou antes do ângulo da folha, é importantíssimo se nós conseguir associar essa aplicação com a folha um pouco mais na vertical, e uma temperatura e umidade também mais de acordo para chegar no bacheco. Essas seriam combinações ideais. O ST é uma abertura da planta e também condições de amêndo. Mas no campo, nem sempre nós vamos ter isso aí, então tem que administrar essa questão. Tem mais um topo. Bom, eu acho que como recado final, eu queria deixar para o produtor é o seguinte. O produtor deve trabalhar, no mínimo, com dois tipos de bico para as suas aplicações. Um bico pensando em elipicida e um bico pensando em fujicida e inseticida. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar com os bicos cone vazio para fujicida e inseticida. O mercado hoje disponibiliza de várias marcas comerciais, não vou falar de marcas por questão ética, mas, enfim, procurem sempre bicos que tenham o ângulo maior possível. O mercado disponibiliza hoje, por exemplo, de cones com 90 graus e leques com 135 graus, que podem ter possibilidade até de ter ângulo superior. Outra questão fundamental é aferir a qualidade da aplicação. Como fazer isso? Usando o papel hidrossensível, para descobrir se está produzindo o volume de gotas necessário para aquela determinada aplicação. Como fazer isso? Compre na internet o papel hidrossensível. Se o produtor tem limitações financeiras, não tem acesso à internet, em última análise, usa um espelho. Não é, não é, na universidade não se usa isso, claro que se usa coisas muito mais sofisticadas, mas o produtor que tenha um pouquinho mais de dificuldade, em última análise, usa um espelho, de maneira a apurar, a verificar se está chegando as gotas que ele gostaria no bacheiro da planta. Então, seriam as duas mensagens finais que eu gostaria de deixar. Tente trabalhar com mais bicos, o bico mais adequado para cada situação. Cuide muito a condição meteorológica. E o principal de todos, avalie a qualidade da aplicação. Tem um ditado que se usa na administração que diz o seguinte, quem não mede, não administra. Então, é fundamental o produtor mensurar, medir a qualidade da aplicação que ele está fazendo. Concordo plenamente com as palavras do Rui e gostaria de complementar no seguinte sentido. Além de fazer tudo isso que ele já indicou aí, que ele destacou, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. A nossa máquina aplicadora, ela vem equipada com diversos componentes. E o principal componente dela é a chamada ponta de pulverização, que é quem produz a gota. E esse componente é um componente de desgaste. Ele não dura toda a vida. Ele vai perdendo as características, a qualidade de gerar uma gota uniforme à medida que ele se desgasta. E esse desgaste provoca um aumento no tamanho do furo, do orifício da ponta, e isso provoca aumento de vazão. Então, nós temos um indicador técnico que é o seguinte, no momento que a ponta produzir uma vazão 10% ou mais que 10% acima da vazão que está na tabela, ela está com desgaste e precisa ser substituída. Então, essa é uma questão. Inspecionar o pulverizador de tempos em tempos e verificar se existe um certo número de pontas já com aumento de vazão acima de 10% e aí troca todos, porque as demais já devem estar em caminho também desse desgaste. E a outra, não menos importante, e aí resgatando um pouco do que o Rui falou antes, é terminar a aplicação, o que é que se faz? Encosta o pulverizador em qualquer lugar e vai pegar ele duas semanas depois? Não, terminar a aplicação, a última coisa que se fazer é lavar o tanque vigorosamente, de preferência com produto para lavagem e voltar na área onde se está pulverizando e distribuir nessa área essa pequena quantidade de cauda de lavagem aí que vai se gerar. E se possível, lavar duas vezes. Se fizer duas lavagens, mesmo que seja só com água, você garante que na próxima vez que vai pegar esse pulverizador não vai ter filtro entupido, não vai ter bico entupido, não vai ter nada que te impeça a começar a trabalhar. Agora, não fazendo isso aí, guardando o pulverizador com o resíduo da cauda, dentro da tubulação, dentro dos filtros, dos bicos, enfim, nós corremos o risco de que 10, 15 dias depois de temperatura alta, a água evapore e fique lá um sólido entupindo o bico, inutilizando uma ponta, que é cara muitas vezes, né? E isso é facilmente evitável, você sempre proceder a essa lavagem do pulverizador. Então, são dois cuidados aí, né? De manutenção e inspeção. Acho que ajudam a garantir a qualidade da pulverização e facilitam a vida do produtor. Dá um pouquinho de trabalho no começo, mas garante uma vida útil e um trabalho menor. Muito melhor. Bom, creio que a conversa foi muito boa. Nós agradecemos aos nossos convidados de hoje. Esperamos que a conversa tenha rendido alguns esclarecimentos e também algumas dúvidas. E esperamos a todos que estão vindo para o próximo episódio e um grande abraço. Obrigado.